Então hoje viemos aqui ao buffet livre de comida asiática e vamos aqui provar vieirinhas e pernas de rã. E vamos entrar aqui neste buffet e vamos lá ver a comida que nos espera. E estamos hoje aqui no sushi, tem para o japonês, takeaway, temos aqui vários menus de sushi vamos a ver o que temos aqui o menu de textos, é buffet livre, não podemos deixar nada, precisamos pegar um ou dois quartos quentes, temos aqui o menu. Aqui está tudo com a metade da chapa, chega-te lá para trás. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos tirar aqui umas perninhas de rá, vamos comer aqui, pernas de rá, perninhas de rá, pernas de rá, pernas de rá, isto é as pernas de rá, vou ver aqui, olha, esta aqui está toda aberta, perna de rá, vou ver aqui a perninha de rá. A perna de rá, que é assim, vamos meter ali, para vocês verem lá em casa como é que é, vamos meter aqui mais uma até, outra perna de rá. Vamos meter ali na chapa, as pernas de rá, e vamos meter aqui, uns destes. 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 É... a fazer aqui eu o vídeo então vamos lá a nossa rãzinha como estão a ver aqui as patinhas da rãzinha olha ali como ela salta está aqui a parte do corpo dela e agora vamos dividir as rãs as carcaças de rã como para cada um agora o Kevin está a ver estou a agarrar para a patinha o Kevin vai provar aqui a nossa rãzinha e vai fazer uma review aqui dizer o que é que passa a rã está a cortar está-se a descascar carinha muito guitarrinha bem gordinha tem patinha bem gordinha olha ali e está a introduzir na boca o Kevin mastigando e agora essa mastiga para o final então Kevin o que é que achas da perninha de rã é bom sabe a que sabe a rã sabe a rã pronto sabe a rã e nós aqui temos como é que chama isto aqui que é a auxilia isto vieirinhas temos aqui as vieirinhas e aqui temos a nossa rãzinha então vamos provar agora a nossa rãzinha também temos aqui as patinhas dela e agora vamos lá aqui só com o garfo aqui totalmente eu já sei olhou a parte de carninha olha ali ver rosadinha que ela está bem molinha a ver agora humm muito slavzinha quase parece passarinhos ou passarinhas né a ver aquela carinha ali terrinha bem bom sabe mais ou menos a frango um bocadinho está bem bom ali vamos ver olha aí patinha ainda parece estar a espalhar até mais um bocadinho e mais um bocadinho olha lá entretanto o que é mesmo a comer um hã lá está a esfarinhá-la toda a com a metade da pata já está descalça o que é mas já está descalça e a nossa também já vamos a ver que vai estar de virinha né chama-se isto vieirinha vieirinha que não vai ver o que é que sabe isto como é que é a vieirinha mas aqui tem muito óbvio humm vamos ver e é assim a casca por fora assim puxado e depois olha aqui olha sabe o que é o mexilhão mais ou menos né é mais ou menos a mexilhão eles aqui tem muitos viveres disto tem muitos viveres disto humm humm olha muito bom está muito acima olha aqui carazinha muito boa humm olha aqui esta parte testadinha está mesmo muito bom então vamos continuar a frutar olha só sobrou o escolete só sobrou o escolete da rã Kevin já já até atrás já as carlinhas comi-as outra vez Kevin? rã? sim sim claro a Lucia anda cá para lá não é que é obrigado porque é que anda cá para lá eu gosto muito de brincar com as rãs gosta muito das rãzinhas? não a Lucia só briga com ela para a gente comer ela queria a gente comer pronto não há problema então comemos-a mais uma patinha humm esta parte testadinha está mesmo 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 bom bom espero que tenha gostado aqui da minha frãzinha e até já vejam o resto dos vídeos e acompanhe-nos aqui no canal não espero que o próximo episódio porque nós também não tchau